Hoje eu vou trazer um destaque muito importante aqui no programa O Tribunal de Contas do Estado resolveu abrir uma investigação sobre denúncia de uso irregular e malversação de recursos do FECOP, que vem a ser o Fundo Estadual de Combate à Pobreza Recentemente, a governadora Regina Souza, do PT, abriu um crédito suplementar junto ao FECOP no valor de R$ 3 milhões para, segundo ela, execução de projetos sociais das organizações de sociedade civil no âmbito do Estado do Piauí Nos causa espécie, em primeiro lugar, o fato de que recentemente o governo tomou emprestado R$ 100 milhões e uma parte desses recursos tinha exatamente o objetivo de garantir investimentos para organizações sociais e, claro, organizações que atuam no âmbito da sociedade civil Bom, segundo a denúncia, o crédito suplementar do orçamento do Estado foi aberto por meio da Resolução nº 11, barra 2022 e sem prévia autorização legislativa O que infringe a Constituição do Estado do Piauí e a Lei nº 4.320, barra 64 O receio é de que os recursos sejam utilizados durante o período eleitoral para possível compra de votos em favor dos pré-candidatos governistas Ou seja, em nome da política e em nome da manutenção do PT no poder aqui no Estado do Piauí se está utilizando até mesmo o Fundo Estadual de Combate à Pobreza O Fundo Estadual de Combate à Pobreza é um fundo emergencial Ele deve ser utilizado em caso extraordinário para o financiamento de programas sociais em favor daquelas pessoas menos favorecidas e que são exatamente atendidas pelo Estado do Piauí A denúncia foi formulada pela representação do União Brasil aqui no Estado e requereu, de maneira cautelar, a suspensão dos efeitos dessa resolução da governadora Regina Souza proibindo de forma imediata a aplicação dos recursos previstos na referida norma O Tribunal de Contas, através do conselheiro Alisson Araújo, de imediato acatou a denúncia recebeu a denúncia do União Brasil, determinando a suspensão desses gastos e decidiu abrir uma investigação para verificar se de fato existe a irregularidade denunciada se de fato os recursos estariam sendo aplicados numa finalidade político-eleitoreira Pessoal, vou trazer aqui um outro destaque que é a questão dos professores em Marcolândia Os professores receberam Wellington Dias e Rafael Fonteles aos gritos, novamente, de governo caloteiro Cadê nosso dinheiro? Eles também diziam frases do tipo caloteiro, mentiroso e traíra em direção aos pré-candidatos do PT que se reuniram num espaço no centro de Marcolândia para um ato político e que não contou com a participação de público considerável Pelo contrário, havia alguns petistas O que houve foi um confronto de barulho O encontro de petistas no centro da cidade foi marcado pela presença dos professores em greve há quase 120 dias e cobrando reajuste de 33,24% nos valores dos seus salários atribuído pelo Ministério da Educação E, do outro lado, o governo agora decidiu colocar carros de som usando carros de som para tentar abafar a voz dos manifestantes constranger os professores Cadê nosso dinheiro! Vou ver buscar a vocês! Cadê nosso dinheiro! Vou ver buscar a vocês! Cadê nosso dinheiro! Vou ver buscar a vocês! Cadê da sua państwo? Cadê? Cadê? E ainda vai com as lídias mentir Porque sabe que está caindo nas pesquisas E está com medo Sabe o que é nosso Caloteiro O Sinti somos nós Nossa força é nossa voz O Sinti somos nós Nossa força é nossa voz Sinti somos nós Nossa força é nossa voz Não tem ninguém lá dentro Não tem ninguém lá dentro É contato nos dedos Zanato está aqui fora Zanato está aqui fora Zanato está bem aqui fora Nós aceitamos vocês Só eles mesmos que chegaram Nós sabemos que vocês são Estão massacrados Financeiramente quanto mais Nós não precisamos Nós fazemos notas Você se diz A fazer o que é justo Você jamais Vai conseguir dormir Tranquilo Porque os seus demônios Vão lhe perseguir E os seus demônios É a sua inserção também Governo insensato Que passe no prato que comeu Que começou Com os indicalistas E hoje com os indicalistas Que ficam mentindo Que ficam mentindo Não faz concurso Quero há 20 anos no poder E o Piauí Continua Sucadeada A educação muito pior E ainda contra a mídia Pra dizer que tem a melhor educação Do Brasil Isso é mentira E aí eu faço aquele questionamento O PT foi que criou Esse tipo de movimento Aqui no Brasil Na modernidade política Nos tempos modernos Da nossa política Antes tinha os comunistas Nos anos 20 Havia os anarquistas Também nos anos 20 Mas no momento Quem criou essa história De manifestação Foi o PT E agora ele trabalha Exatamente na estratégia De silenciar E constranger Os professores Para impedi-los De se manifestar É uma tática lamentável E uma informação complementar Sobre essa tática Ela é disseminada Pelo senhor José Dirceu Que é o consultor do PT Nacional Para assuntos especiais Do partido Eu fico imaginando O ex-governador Wellington Dias Se consultando com o José Dirceu E perguntando a ele E aí Dirceu Como é que a gente faz Para resolver esse problema Do barulho dos professores Que nos chamam de caloteiros Mentirosos Traíra Está pegando mal Eles estão Bota um carro de som Ao lado E bota um barulho Maior ainda Porque assim Se vai constranger Os professores E impedi-los De continuar Com o seu manifesto Imagine você A que ponto Chegou o PT do Piauí Para tentar se manter No poder O que foi O que foi Obrigado.